Hoje recordei lembranças Momentos que julgam intensos com longas distâncias Quem será que determina o tempo em certos injustos Simples como o vento e talvez eu me sinta ameaçada Por não construir aquilo que se encheu de prisão Pior que já fui cobrada Ontem eu queria viver Hoje tentaram ele sobreviver Ontem eu queria viver Hoje tentaram ele sobreviver Hoje recordei lembranças Muitos que julgam intensos com longas distâncias Quem será que determina o tempo em certos injustos Simples como o vento e talvez eu me sinta Muita ameaçada por não construir Aquilo que se julgou prisão Ontem eu queria viver Ontem eu queria viver Hoje tentaram ele sobreviver Hoje tentaram ele sobreviver Hoje tentaram ele sobreviver O permanecer Hoje tentaram ele sobreviver Hoje tentaram ele sobreviver Todas as guardas E tal Ele sobreviver Esquerda Ele sobreviver Todas as guardas Ontem eu queria viver Hoje tentaram menos sobreviver Ontem eu queria viver Hoje tentaram menos sobreviver Descobri que o tempo é irônico Com tremendas discordâncias Mas é só assim que revivo Simples lembranças